TAMO DATI NIWA NA ARENAIS É só seu amigo, já não tá servindo mais Tendo que é difícil, mas preciso me afastar TAMO KA DA SKY TAMO DATI NIWA NA ARENAIS É só seu amigo, já não tá servindo mais Tendo que é difícil, mas preciso me afastar TAMO KA DA SKY Eu tô apaixonado pelo seu olho puxado Mas senta do outro lado desse oceano E eu tô tipo Rivers Como Procurando como aprender japonês Pra falar pra aquela que eu amo TAMO DATI NIWA NA ARENAIS TAMO DATI NIWA NA ARENAIS TAMO DATI NIWA NA ARENAIS E aí Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Como é que você fica de medo? Eu estou vendo você. Olha o olho, você está... Eu estou mezcutando Eu estou mequecendo Não adianta não eu. Eu vou continuar. Como eu estou? Eu vou ficar muito bem. Como é que é que eu estou? Eu estou vendo tímis de olhos. Ok? Eu vou estar em segundos. Esses inimigos. Batei nisso. Eu estou? Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. O que é isso? O que é isso?